Meu quarto de hóspedes virou o quarto do terror. Tenho pavor de entrar nele, mas vou seguir sua orientação de fazer uma gaveta por vez. Quem sabe assim eu não volte a ser organizada como um dia eu fui. Ô querida, muito obrigada pelo seu e-mail. Eu não preciso dizer o seu nome, mas tenha uma certeza, você não está sozinha. Assim como você, eu recebo vários e-mails e solicitações de serviço para casos como o do seu quartinho. E quero te dar algumas sugestões. Primeira coisa, pega o problema como um todo e divide em pedacinhos. Se eu te desse hoje uma peça de picanha imensa, você ia conseguir colocar tudo na boca? Provavelmente não, né? Isso seria muito mais difícil e desgastante. E vai gerar desmotivação depois. Agora, se eu fatio essa picanha em pedacinhos e como uma fatia por dia, tudo bem. É bem mais fácil. Sua casa não ficou desorganizada da noite para o dia. Normalmente, o que a gente tem mais receio de fazer é o que a gente precisa fazer. Então quando você passar por aquele quartinho, olha e fala assim, Nossa, vai ser muito difícil começar isso aqui. Mas é ali mesmo que você tem que começar. Pega o problema, ou seja, o quartinho inteiro. Divide em pedacinhos, ou seja, gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3. Ou saco de lixo, 1, 2, 3, né? E por aí vai. Todo dia você vai entrar ali e vai fazer uma tarefa. Tarefa diária. Como se fosse escovar os dentes. E ali vai ser o seu ritual. O ritual de tomar as rédeas da sua casa de volta para você. Entra ali com um pensamento positivo e pensa. A partir daqui, eu vou ter uma vida nova. A partir daqui, a energia vai começar a fluir. Porque eu vou destralhar esse quarto. Na maioria das vezes, as grandes mudanças moram nos pequenos detalhes. Agora, no final de cada organização, eu sempre tenho uma história diferente para contar. Porque as transformações são infinitas. Olha, eu já tive clientes e alunos que arrumaram marido, namorado. Já tive cliente que conseguiu emprego novo. Conseguiu passar em concurso público. Começou a viajar mais. Que começou a dar mais valor à família. Poucas coisas me fazem tão bem. Quanto ver pessoas que tinham a vida completamente bagunçada. E que eram engolidas todos os dias pela bagunça da casa e da vida. Poderem se libertar. Voltar a ter o controle da casa delas. Da vida delas. A gente precisa ter amor pelas nossas coisas. E é aí que eu gosto de um conceito da Mary Kondo que eu uso muito. Inclusive na minha casa. Tenha na sua casa somente coisas que te façam feliz. Olhe ao redor e veja coisas que você gosta. Seguindo esse conceito, se você tem coisas que você gosta, você tem que cuidar das coisas. Faz sentido isso para você? Tchau, tchau.